Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, tá? Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, tá ok? Hoje eu vou estar mostrando aí, ó, uma passadeira ou vocês podem estar fazendo também, é um caminho de mesa, tá? Tapete coração, já tem aí ele, esse tapete, essa videoaula em vários canais aí do YouTube, tá? Eu resolvi trazer pra vocês porque eu achei ele uma gracinha, gente, olha só. Vocês podem estar fazendo aí com a linha número 8, tá? Pra tapete ou a número 6, tá? Agora pra caminho de mesa vocês podem estar fazendo aí com a número 4, tá bom? Ou com a número 6 também, a número 6 também dá. Eu utilizei aqui a número 6 pra tá fazendo, tá bom? Vou fazer o bico ainda ao redor, tá? Aí eu vou estar ensinando aí fazer o bico desse meu tapete ou de uma passadeira, né? Mas eu achei que ficou uma gracinha, ele é muito fácil de fazer, é rápido também de estar fazendo, tá? Achei ele muito bom de fazer e também pra vender ele é ótimo, tá? Ele dá uma grande saída, tá bom? Aí eu vou estar ensinando, eu vou estar fazendo aí o começo com vocês porque ele é só repetição, tá bom? Aí eu vou estar ensinando e espero que vocês gostem da videoaula, tá bom? Até o próximo vídeo!